Olha só, no fim da tarde dessa segunda-feira, um homem de 29 anos foi morto a tiros e outro foi baleado, isso em Governador Valadares. Um foi morto a tiros e outro foi baleado. O crime aconteceu na esquina da rua Simonton, com a avenida Nacli Miguel Abib, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Mas quem vai falar comigo desse assunto é o Roberto Tomás. É isso, Jairo? Roberto Tomás, que chega ao vivo com as informações desse crime no Santa Rita. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde aos amigos do Balanço Geral. Saulo, esse crime pode ter ligação com outro homicídio que aconteceu no início de mês de junho, onde um jovem que estava saindo da porta de um bar, ele foi atingido por vários disparos e conseguiu correr pela rua Nacli Miguel Abib e aí caiu em um terreno baldio, foi socorrido para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Ontem, um grupo que estava parado, como sempre fazem os jovens, conversando em uma rodinha de bate-papo, lá no bairro Santa Rita, uma pessoa que estava passando em uma motocicleta com um capacete no braço e outro na cabeça, parou a moto bruscamente e já disparou várias vezes contra as pessoas que estavam ali na rua. Simplesmente atirando a ele e aí atingiu um rapaz de 29 anos, que é a vítima Tiago da Silva Souza, que foi socorrido para o hospital municipal e não resistiu aos ferimentos. Uma outra vítima, um rapaz de 27 anos, tentou fugir e foi atingido nas nádegas. Ele também foi socorrido para o hospital municipal, atendido e liberado em seguida. Já um outro jovem chegou a ser perseguido pelo algoz, pelo autor dos disparos, mas ele conseguiu se abrigar dentro de uma casa e aí não foi encontrado pelo autor, que deixou o lugar, fugindo sem ser encontrado. Já a motocicleta que ele usou para praticar os crimes, um homicídio e duas tentativas, ela foi, pelo sistema da polícia civil, conseguiu lograr êxito em encontrar o dono dessa motocicleta, que ao bater na casa desse homem, a polícia descobriu que ele já tinha vendido a motocicleta para outra pessoa e preenchido o recibo, tudo certinho. Já na casa dessa outra pessoa, aí que começa o problema, Saulo, porque ele não soube explicar onde a motocicleta estava e disse que tinha negociado para um jovem lá do bairro Santa Rita, mas ainda a polícia segue para poder destrinchar esse caso e obter mais informações sobre qual a motivação e será que tem ligação de rivalidade entre gangues, nesse caso, lá no bairro Santa Rita. Tudo isso, a polícia militar e a polícia civil estão no caso para destrinchar e depois trazermos essa informação com toda a seriedade no balanço geral. Viu, Saulo? Obrigado, Roberto, pelas suas informações. Nas próximas horas, nos próximos dias, a polícia militar com certeza vai dar uma resposta, a polícia civil vai dar uma resposta à sociedade sobre esse crime que aconteceu no bairro Santa Rita no fim da tarde de ontem, onde um homem de 29 anos veio a óbito e outro foi baleado, infelizmente, né?